Agora segue-se uma prova do desporto adaptado, atletismo adaptado, aqui estão bastantes atletas até do desporto adaptado para fazer aqui esta prova, aqui na terceiro grande prémio da Casa do Benfica em Abrante. Aí vêm eles a correrem, todos eles aqui do desporto adaptado, muito bem, muito bem, muito bem e vão a correr bem. Portanto, isto é o desporto adaptado e já cortaram a meta, e já cortaram a meta os atletas do desporto adaptado, do atletismo adaptado. Muito bem, ainda eram uma dezena de atletas a fazer parte aqui deste grupinho que veio aqui correr neste terceiro grande prémio da Casa do Benfica em Abrantes neste dia 28 de maio 2017. Estava um bocadinho aqui a leste, agora são os mais pequeninos, vamos também fazer o vídeo dos mais pequeninos e depois dos maiores. Agora os bames também vão, também julgo que vão partir também do mesmo sítio de onde partiram o desporto adaptado e até já.